Uma novidade que é importante para o Triângulo Mineiro, estamos falando de uma ligação aérea que era bastante esperada. São Paulo-Uberaba. Eu vou conversar sobre os detalhes de tudo isso com o Rui Ramos, que é secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Uberaba. Secretário, foram muitas negociações, já havia um tempo essa espera. Sim, foram uma negociação longa com a Gol, envolvendo o governo municipal, a Infraero, e principalmente também o governo do Estado, que criou incentivos com redução do ICMS, do combustível de aviação, para poder viabilizar. Então, dia 6 de julho agora, nós iniciamos através da Gol. São três voos semanais no início, terças, quintas e domingos. Ele decola de Congonhas por volta de meio dia e meio, menos de uma hora de voo, pousa aqui em Uberaba e por volta de 3 horas, 15 horas, retorna a São Paulo. É um percurso que será feito com Boeing 737, são quase 160, 158 lugares. E o voo inaugural é dia 6. Então, no dia 6, a nossa secretaria e a prefeitura, nós vamos estar fazendo uma ampla divulgação de Uberaba no aeroporto de Congonhas, onde nós vamos estar recebendo os passageiros, divulgando Uberaba com vídeo do turismo, nos pontos importantes de Uberaba, mostrando os potenciais de Uberaba, e fazer uma grande festa, que vai ficar na história esse voo inaugural, com a chegada do primeiro jato aqui, 737, no aeroporto de Congonhas, na chegada aqui, o batismo do avião, que é de jato de água, que é tradicional quando você inicia uma operação desse porto. Então, a gente está muito feliz e convido já vocês a fazerem participar desse voo para registrar esse momento histórico para Uberaba. Obrigado.